Segurança no trânsito em destaque no MobFilme, festival brasileiro de filmes sobre mobilidade e segurança viária. Durante o evento, Mova se conversou com Newton Gurman, que há cinco anos perdeu seu sobrinho para a violência do trânsito. Ele disse que Vitor Gurman foi vítima de um crime, e como o próprio nome do movimento que ajudou a criar Indica, o evento que matou seu familiar não foi acidente. Disse ainda que é preciso lutar muito para mudar a realidade brasileira. O movimento não foi acidente, ele surgiu em 2011, ele se juntou ao movimento Viva Vitão, que começou depois do assassinato do meu sobrinho. É uma luta árdua, mas ela não é inglória. A gente acredita que, sob o pilar de educação, fiscalização e punição, a gente há de modificar a realidade dos números nesse país. Então, a gente faz um trabalho muito voltado ao jovem, para que a gente tenha realmente uma mudança de paradigma, que o jovem conserte o pai. A gente cresceu ouvindo que o mais velho vai ensinar ao mais jovem, mas a gente acredita que nesse momento a minha geração foi perdida. A gente achou que podia dirigir bêbado, podia correr, enfim, que o carro era o protagonista da vida. E hoje, isso se mostrou completamente equivocado. Então, é esse jovem que vai ter uma postura diferente no futuro, que vai conversar com o pai e que vai mudar os números. Eu tenho para dizer assim, o trabalho, nós estamos há cinco anos nele, e a sensação que a gente tem é que a gente está enxugando gelo. Mas a gente já vê uma mudança. Eu, infelizmente, assisto ao noticiário, outros familiares têm a desgraça de perder um ente querido, e eles falam assim, isso não foi acidente, foi crime. Aí eu assinei a petição para modificar a lei. Mas, veja, até hoje a lei não foi modificada, mas a sociedade está se modificando. Eu acredito que sempre, infelizmente, com grande atraso, o judiciário entende a demanda da população. Ele começa a entender que beber e dirigir, correr, falar no celular, enfim, não respeitar leis de cidadania não é acidente, é crime. Ele vai julgar esses criminosos por crime de trânsito e vai dar uma pena exemplar que não resolve. Aliás, o pessoal fala que o nosso sistema penal não conserta ninguém. Talvez não conserte quem foi lá para dentro, mas talvez dê um alerta para quem fica aqui fora. Não existe mais impunidade. Se eu fizer, eu vou ter que responder pelos meus atos. E é isso que a gente espera de toda a população. Diz a Gonzaga, que há 20 anos perdeu um filho nas ruas de Porto Alegre, também esteve presente no MobFilme. Ela falou com o Mova-se sobre o trabalho que desenvolve na fundação que leva o nome do seu filho, Tiago de Moraes Gonzaga. A fundação Tiago Gonzaga e o Vida Urgente não nasceram numa prancheta de marketing ou numa agência de publicidade. O Vida Urgente nasceu naquela madrugada de maio, quando eu recolhi meu filho no asfalto. Era o que eu dizia, Vida Urgente. Eu não me conformava que meu filho cheio de vida, que eu fui levar a uma festa, não voltou para casa. E aí nós começamos essa caminhada, que hoje já completa 20 anos, de um trabalho incansável em defesa da vida. Nós temos um projeto que é muito importante e que pode ser levado para todo o Brasil, que é o Vida Urgente no palco. Nós temos quatro espetáculos teatrais para diferentes faixas etárias, desde a educação infantil até a universidade. E nós levamos, através do teatro, da arte, essa consciência de preservação e valorização da vida no trânsito. A questão do trânsito, mais do que uma questão de secretarias de transporte, de polícia rodoviária, é uma questão de educação, de mudança de comportamento. É muito difícil fazer essa transformação com apenas um comercial na televisão. Isso é um trabalho permanente de educação, não é uma campanha na Semana Nacional do Trânsito ou um comercial apenas que vai mudar esse comportamento. Então é um trabalho de outurno, tem que se trabalhar mesmo.